Nesta rua deserta e calmo, no silêncio da manugada Eu canto esta serenata para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo ou se estás acordada Somente como eu violando Por vez de esta canção, nesta noite é indo para a água Você sabe mulher, você sabe, como eu digo que eu vivo cantando Você sabe mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando Meu bem, você está me ouvindo? Não sei me laio, você sabe, porque às vezes canto Venha me ver nas janelas, me abraça, me beija a gola Estelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora A ti darei minha vida, que tenho esperança querida Que serás minha senhora Você sabe, mulher, você sabe, o motivo é frio Você sabe, mulher, você sabe, o que às vezes canto chorando Você sabe, mulher, você sabe, o motivo é frio